O de quem é esse jegue, o de quem é esse jegue, o de quem é esse jegue, ele quer me morder Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros E hoje estamos jogando aqui o de quem é esse jegue, de joguinho o cara E família, vocês não sabem, cheguei na cidade aqui chamada, deixa eu ver aqui Hodes, Hodes, sei lá como é que é o nome disso aí, é Hodes, igual tá aparecendo ali Então família, hoje iremos salvar alguns jeguinhos aqui nessa cidade Fiquei sabendo que tem dois jeguinhos aqui que tá trabalhando igual o jegue, velho Fica trabalhando demais aqui nessa cidade Então eu irei tentar libertá-los com a minha tropa de jeguinhos aqui Se você já gostou da ideia, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e bora pro vídeo, né Vamos lá, jeguinho, beleza todo mundo aí, tranquilo E aí parceiro, cadê o jegue que tem aqui, hein Véi, olha o tamanho desse jegue aqui tá família Lembrando, esse jegue aqui, ele é, ele tomou a mesma porção que o Hulk tomou, ele é maior É os jegues gigantes, tá vendo, eu coloquei eles grandão, ó É um jegue quase do tamanho de alguns cavalos Mas tem problema não, só pra ficar um pouquinho mais forte Vamos lá, eu acho, vamos procurar esse jegue que tá preso por aqui E aí amigo, tem um jegue por aqui? Eu acho que não, vixi velho, olha os caixão como era feito antes Deus é mágico, tô fora Negócio de caixão O que que tá me chamando? Aqui, ei, aonde rapaz? Não, por favor, não vá O que que tá me chamando, família? O que que tá me chamando, véi? Sei lá É cá na vorente, deixa eu ver, deixa eu ver quem é Pera, sai, jegue É por aqui, ó Tem alguém dentro dessa casa me chamando O que será? Senhor, por favor, pode me ajudar Por favor, precisa me tirar daqui Tira agora Ah, olha onde ele tá Vê, ele tá preso no sótão É, parceiro, eu vou tirar daí não Se tu tá preso aí, alguma coisa tu fez Eu vou libertar ninguém, véi Família, se o cara tá preso no sótão O cara será que é boa pessoa? Eu tenho certeza que não é não Eu vou deixar ele preso lá Sai fora, rapaz Eu vou libertar o jegue Que eu sei que não faz mal pra ninguém Olha, ó Ô, gente Ó O jegue não tá gritando nem andar É o que, ladinho Vamos tentar libertar o jegue aqui Ó, família Esse jegue aqui É um semi-desenvolvido Ele não tá conseguindo Olha o tamanhozinho dele pro meu, tá vendo? É de tanto trabalhar, coitado Não tá conseguindo nem crescer mais, família Vamos tentar libertar ele aqui, ó Ó, família O único jeito de libertar isso daqui É dando um coice, véi Eu vou tentar dar um coice nele aqui Pra ver se liberta, tá? Mas eu não quero machucá-lo Tem que entender isso aí Mas é o único jeito, ó Oxi A cola tá esticando, mas não tá libertando Que foi, rapaz? Eu quero libertar o jegue, oxi Isso Eita, dentro do jegue Boa, libertei, libertei Eita, boa Consegui, crime é um animal Boa Consegui libertar os dois Olha aí, ó Testemunha Crueldade aos animais Crueldade aos animais Oxi Que nada Família, na moral Quem é que tá fazendo a crueldade aqui? Eu que tô soltando o jegue Ou eles que tão botando o jegue pra trabalhar? Quem é, família? Deixa eu, eu quero saber Deixa nos comentários aí Olha o cara aqui, ó Que é isso aí, rapaz? Opa, toma cuidado Foi do cara, foi do cara Desculpa Eita Matei o cara, véi Que isso Eu atropelei o cara com tudo, véi Bora lá Eita, eita O cara tá atirando O cara tá atirando O cara tá atirando Bora lá no pé daqui, véi O cara tá atirando no jegue, véi E o cara tá aqui no sótão ainda preso, ó Eita, atropelei o outro É, véi Eu acho que eu vou ficar num lugar igual tu Preso igual tu aí agora Eita Sai Não atira no jegue, não Não atire no jegue Toma Eita O cara montou em mim Sai O cara montou em mim, família O cara tá tentando me domesticar Sai daqui, seu feliz Sai Sai daqui Família Isso, ó Ó o xerife montou em mim Sai, rapaz Deixa os caras atirarem Que ele vai ver o outro Pera aí Pera aí que eu vou acabar com ele agora Pera aí, o xerife tá tentando Pera aí Não, tive uma ideia, tive uma ideia Quer ver, ó Deixa cair igual Já acabou de mim, véi Ah, o pai ainda deixou uma corda aqui Um cabresto 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 em mim aqui Foi você que tá tentando me domesticar, foi? Vem cá Vem cá, rapaz Vira aqui Ai, ai, ai Vem Cadê os meus amigos jegues? Fugiram todos, cara Eita, baguei Os jegues me abandonaram, véi Eu salvo eles Eles me abandonam Tá vendo como é? Epa, aqui não Não quero ficar trabalhando aqui, não Vai, mano Preciso fugir agora E encontrar Com a minha tropa de jegue Consegui salvar os dois jegues Que tinha ali, né Que era a minha missão Principal Olha Ah, eu lembro dessa fazenda aqui, ó É uma fazenda muito chique Que tem comida, véi E aí, parceiro Beleza? Moça, véi Tô dentro de porra de na bunda Não quero que a cair voa longe Que isso Bora pra aquela fazenda lá Vou pisando nas plantações aqui Tô nem aí É o jegue brabo E... Olha, o jegue tá vindo, ó Meus amigos tá chegando Peraí Família, não tô conseguindo me guiar, velho Oxi Eu acho que foi aquele cara que tomou o domesticar Eu não tô conseguindo me guiar, família Que isso? O jegue tá indo reto Jeguinho, trem Volta aqui, rapaz Que que é aí? Vem Família Ele tá indo em direção só Não tô conseguindo movimentar ele, ó Ó, de jeito nenhum, véi Eu tô clicando aqui, ó E tudo que é tecla Ele não tá indo Ele tá sendo atraído por alguma coisa O que será? Pera, pera, jeguinho Pera, jeguinho Vem Que que é isso? Pra onde que ele tá indo? Ele tá sendo chamado por alguma coisa Será que é por esse cara? Ou tem alguma jeguinha por aqui? A jegu... Jega, né? Jumenta Não sei Ele tá em direto aqui Aí Não Puxa Para Deixa eu ver, ó Quando eu boto pra correr ele corre Mas quando eu boto pra guiar pro lado e pro outro Ele não ia não, família Depois de mil anos aqui Mentira Eu só atravessei Essa fase daqui Epa, o que é isso aqui? O cara tá me xingando aqui já O que foi, brother? Só tô chegando na sua cidade aqui O que você tá falando? Acabou pra você O cara me ameaçando, rapaz Sai fora Pera aí, pera aí Mas não tem ninguém por aqui Não Vou dar uma pancada nele Bora, jeguinho Véi Que sorte do cara, velho O jeguinho O papo saiu na frente, velho Pera aí Pera aí que eu vou dar o dele aqui Acho que esse cara quer me cobrar Pra eu entrar na cidade Que cidade é essa? Boa, ó Peguei, peguei Pronto, vai, sai fora Eita Tá vindo duas pessoas aqui Só que eu acho que ele não viu Que a gente atrapalou o cara não Porque se eles verem Eles vão denunciar pras autoridades Eita, ó Já tem recompensa aqui pra mim Eu acabei de chegar na cidade E eu já tenho recompensa pela minha cabeça aqui A cabeça do jeguinho aqui Meu Deus, cara Cê é doido Bora Ó, ó Tá passando o trem aqui Vou pegar o trem Cê quer que a gente consiga entrar no trem? Pera aí Tá entrando no trem Pera aí, trem Ai Vem o trem me jogou no chão Pera aí, trem Eu quero entrar Pera aí O jeguinho cai Oxi, de novo Levanta, jeguinho Levanta, jeguinho Bora Isso, passou o trem Vamos seguir o trem Vai Ele passa por dentro Por dentro da cidade Vamos ver pra onde ele vai Vou seguir ele aqui, velho Não sei que cidade é essa Chega de ficar em volta andando Que nada, rapaz Eu ando mesmo Eita, bati no pote Que isso Eu tô batendo tudo que é canto, velho Olha, tem um trem aqui, ó Ah, velho Eu queria entrar no trem de jegue, velho Será que tem como, família? Pera aí Eu vou tentar, velho Eu vou tentar Será que tem como? Ê, brother Posso entrar aí? Eu acho que não tem como, não Eu queria muito, velho Dirigir, na moral Já pensou em dirigir um trem? O maquinista jegue Seria muito legal, né, família? É, infelizmente não tem como, não Mas... Eita, velho Calma, você Tô atropelando todo mundo aí Bora, bora Quem sou eu pra falar de atropelamento, né, família? Meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos passar por essa cidade aqui Eu só espero que ninguém tente me domesticar novamente, né Porque eu já consegui tirar esse cabestro Cabestro Cabresto Que tava na minha cabeça aqui Aquele cara me colocou O cabestro É, eu falo errado toda vez Mas agora eu consegui tirar Ninguém me domar mais não, velho Só não posso dar vacilo E deixar ninguém me montar Só isso Vamos por aqui, Jaguinho Vamos lá, vamos lá Vamos atravessar essa cidade aqui O mais rápido possível Pra sairmos daqui Bora, tem um doidão careca ali Sai fora, os caras par... Cuidado aí, camarada Os caras mandam eu parar, família Eita, eu agredi quem? Oxi Eu vou saltar fora dessa cidade, rapaz Sai fora Eu cheguei aqui agora Os caras estão dizendo que eu tô agredindo Não sei quem Sai fora Vou dar no pé daqui Olha aí Ó, tem uma fábrica De ir poluindo o meio ambiente Olha pra isso, família Tá vendo? Isso aqui é 1989 Não, 1899 Se não me engano E ó a poluição Que eu já soltava aí Logo, logo Vai estar um buraco Na camada de ozônio aí Que dá pra passar tudo, né? Todo mundo morre logo Aí vai acabar Todo mundo vai aprender Porque os seres humanos Só vão aprender Cuidar no meio ambiente Com todo mundo morrer Só isso Então, família Vocês gostaram desse vídeo? Quer que a série do jeguinho Doidão aqui continue? Se sim Já se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa muito like Se inscreva Opa Vem O cara fez uma ponte Em cima do pântano, velho Que da hora Deixa o like Se inscreva no seu canal Passa no meu canal principal Eu digo esse fiche E passa no canal Da gatona Letícia Canal da Letícia Ok? Então, falou Até as próximas E fui Tchau Tchau